Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Uberlândia garante agilidade para empresários abrirem empresas na cidade. Prefeito Odelmo Leão institui o Dia Municipal das Mulheres e Meninas em Ciência e Tecnologia. Prefeitura conclui estrutura do ambulódromo. E ainda, programa IST AIDS realiza teste rápido como forma de orientação e prevenção para o carnaval. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Quando o assunto é rapidez na hora de abrir uma empresa, Uberlândia fica em primeiro lugar ao ser comparada com outras cidades mineiras do mesmo porte. Já considerando todos os municípios mineiros, o município fica na quinta colocação. De acordo com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, o tempo médio para abrir uma empresa em Uberlândia foi de 8 horas e 41 minutos em janeiro deste ano. A cidade é cada vez mais atrativa para os empreendedores. Prova disso é que, nos últimos quatro anos, registrou mais de 76 mil constituições. Quando consideramos somente as empresas sem cadastro, como os microempreendedores individuais, o total de formalizações supera a marca de 15 mil. Entre alguns fatores, o recorde é possível graças ao integrador municipal disponibilizado pela Prefeitura de Uberlândia. O integrador municipal é um recurso digital que interliga as bases de informações locais, da Junta Comercial e da Receita Federal. O recurso foi criado pela Prodaúbe e pela Secretaria Municipal de Finanças. Ele fica disponível no portal da Prefeitura, na página Empreendedor. Uberlândia agora tem o Dia Municipal das Mulheres e Meninas em Ciência e Tecnologia. O prefeito Odelmo Leão assinou ontem um decreto que cria o Dia Municipal das Mulheres e Meninas em Ciência e Tecnologia, que será celebrado anualmente no dia 11 de fevereiro. A assinatura aconteceu durante uma homenagem para 72 alunas da rede pública premiada na Olimpíada Brasileira de Matemática, das Escolas Públicas 2022, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e Torneio Feminino de Computação. As professoras e escolas envolvidas também receberam reconhecimento. O decreto demonstra o compromisso da gestão municipal no incentivo de ações e políticas públicas voltadas para meninas e mulheres em todos os setores, inclusive na Ciência e Tecnologia. Durante o evento organizado pelas Secretarias Municipais de Educação e de Agronegócio, Economia e Inovação, o prefeito comentou sobre a importância de incentivar a educação e a informática. Como nós temos feito da prefeitura nesses últimos anos, e às vezes é de pouco conhecimento do público, nós talvez sejamos um dos primeiros serviços públicos a inovar neste país. Nós estamos praticamente com a prefeitura 100% informatizada. As nossas escolas municipais estão com vários ensinos que ensinam os nossos alunos. As inovações de tecnologia, de informação, de informática, de matérias ambientais. É previsto que seja uma das poucas ou a única cidade brasileira que está investindo nesse setor. E assim nós vamos continuar até o final do ano de 24. Estrutura do Ambulódrom Municipal já está pronta. A Prefeitura de Uberlândia finalizou as obras do Ambulódromo Municipal, que vai funcionar na região central da cidade. Por meio dele, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos vai regularizar o comércio informal e oferecer melhores condições de trabalho para vendedores ambulantes. O condomínio público comercial fica na Praça Professor Jaci de Assis, no centro. O espaço tem área coberta, dividida em 118 boxes, com 3 metros quadrados cada. Para ser contemplado, os vendedores tiveram que participar de um sorteio, obedecendo normas legais. Quando estiverem com suas concessões, eles procederão com os trâmites legais para venderem os produtos. O funcionamento do Ambulódromo será de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite, e aos sábados será de 8 da manhã às 2 da tarde. Ações de orientação e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e AIDS são intensificadas durante o Carnaval. A equipe do Ambulatório Municipal de Moléstias e Infecto Contagiosas, Ebert de Souza, em parceria com a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, intensificam, a partir de hoje, as atividades de orientação, prevenção e conscientização à população sobre as infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. Atenção condutores de veículos para as interdições que estão acontecendo no trânsito de nossa cidade. A Avenida Israel, no trecho entre as ruas Anísio Ferreira e Argélia, no bairro Laranjeiras, fica interditada de hoje até a próxima sexta-feira, sempre de 8 da manhã até às 4 da tarde. Também até a próxima sexta, ocorre a interdição parcial da Avenida Anselmo Alves dos Santos, em frente ao Centro Administrativo Municipal. A interdição será de 7 da manhã às 15 para 5 da tarde. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo celebra hoje o Dia Internacional da Doação de Livros. Entre 2 e 4 da tarde, quem for ao Centro Municipal de Cultura poderá trocar ou doar livros para a Biblioteca Municipal Juscelino Kubitschek. O Centro Municipal de Cultura fica no centro da cidade, ao lado do Terminal Central. Vamos falar de esporte. A Futel promove de hoje até a próxima quinta uma seletiva de futsal masculino e outra de futebol de campo masculino. A ação gratuita acontece no SESI Gravatas, nas categorias sub-11, 13 e 15. Os atletas selecionados vão integrar a equipe de alto rendimento Futel Uberlândia Esporte Clube em competições ao longo do ano. E tem medalha para Uberlândia. Parabenizamos o atleta da equipe Futel Praia Clube, Marco Túlio Silva. Ele foi um dos principais destaques na primeira etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo, realizado em São Bernardo do Campo no último fim de semana. O atleta conquistou medalhas de ouro na prova de 1.500 metros rasos masculino sub-20 e bronze nos 5.000 metros rasos masculino adulto. E para encerrar a edição, reforçamos o convite para que você visite a tenda que a Secretaria Municipal de Saúde montou na Praça Tubal Vilela para testagem gratuita e orientação sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Hoje o atendimento vai até as 4 da tarde e amanhã do meio-dia até as 4. Vamos ouvir o recado da coordenadora do Programa Municipal de IST AIDS e Hepatites Virais, Cláudia Spirandelli. Nós estaremos na equipe do Herbert de Souza em parceria com a RNP. Nós estaremos na Praça Tubal Vilela de terça, terça e quarta-feira a partir do meio-dia. Na quinta-feira nós estaremos na ONG do Capaja, nos Seringueiras. E na sexta-feira na RNP no bairro Planalto. É importante lembrar a população que nós estaremos fazendo uma triagem para ver qual é o grupo que realmente necessita fazer esses testes. Estaremos fazendo teste HIV e sífilis e quem, durante o carnaval, tiver alguma exposição sexual ou deixar de usar o preservativo por algum motivo, ou estourar o preservativo, que procure uma unidade de saúde para que possa se entrar dentro de 72 horas com medicamento para que possa prevenir o HIV. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Marden Rangel. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui. Obrigado.